Eu tô vendo aqui que o Eclipson está com uma cadeira de rodas nova, essa cadeira tá novinha. Essa cadeira é nova, Eclipson? É. É nova? Então eu vou contar pra você. Você gostou dessa cadeira? Gostei. Gostou? Então ó, queria só falar uma coisa pra você de casa. Eu queria agradecer demais a Comfort Pass, que tem mais de 40 anos de experiência em ortopedia, trabalha com a mais alta tecnologia de componentes de prótese e órteses no mundo. E olha, a Comfort Pass doou essa cadeira novinha pra esse cara aqui. Viu? Porque a cadeira dele tava muito veinha. E eu quero agradecer... Ó o doutor Nelson Nolec, ó. Deixa eu dar um abraço nele. Esse cara aqui merece. Esse cara merece. Aliás, o pessoal da Comfort Pass sempre com a gente. Obrigado, de coração. Obrigado pelo que vocês estão fazendo, pela vida desse menino que só começou a mudar, porque tem tanta coisa pra eles.